Segunda-feira estamos aqui, eu e... Regiane de Camargo, Christian Salles. Eu estou aqui hoje o pessoal de Cameraman. Oi galera, estamos aqui na Praia do Lázaro. Essa praia incrível, que fica apenas 250 metros da Casa do Lázaro. O que tem na Casa do Lázaro? Poxa, um lugar incrível, um espaço incrível para você curtir toda a natureza. Olha as montanhas. E a casa é repleta de conforto, né Rê? Tem sete chuveiros, Rê? Sete chuveiros, três suítes, ar-condicionado em todos os cômodos, piscina, churrasqueira. Uma casa super confortável para você e para sua família e bem pertinho da praia. O melhor de tudo isso, essa praia, a Praia do Lázaro, ela tem águas cristalinas, totalmente transparentes. Vem aqui com o que? Se você ainda não conhece, né? Vem dar uma olhadinha nessa qualidade de água. Água totalmente cristalina, tem peixinhos. Dá para você nadar com peixinhos, galera. Você já ouviu aquele esporte que a gente nada com os peixinhos? Você coloca o snoker, né? Fala aí um pouquinho para eles, amor. Poxa, e faz aquele mergulho, os peixes aqui tudo colorido, bacana, tem tartaruga. Olha o canto lá, parece uma piscina, Rê? Dá uma olhada no cantinho lá. Parece um piscinão. Essa praia, ela é super tranquila para você trazer a criançada, a vovó, o vovô. É um lugar incrível, é um verdadeiro paraíso. Dá uma olhadinha lá. Olha aquele canto que lindo. Bom, e hoje quantos graus está, Rê? Hoje está em 30 graus. A sensação térmica de mais ou menos uns 32 graus aqui, nesse momento agora. Então, vou falar para você, no Lázaro, está isso. E na Praia Grande, agora vai passar o vídeo de quem? Do Marcos, do Divulga Litoral. Do nosso amigo Marquinhos. Então, nós vamos deixar aqui para você, e ele fala da gente. Galera, obrigado, muito obrigado, Deus abençoe vocês. E olha só, que paraíso. Divulga Litoral, é isso. Divulga Litoral, nosso querido parceiro Marcos. Assistam aí. Muito boa tarde para vocês que acompanham o canal Divulga Litoral Norte. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Agora são 12 horas e 15 minutos. Vim aqui mostrar para vocês como que estão as condições do tempo aqui em Ubatuba. E mostrar para vocês também essa paisagem sensacional aqui da Praia Grande. Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Vocês querem passar o final de semana ou temporada na Praia do Lázaro. Eu indico para vocês o Salles e a Regiane. O Salles e a Regiane tem uma casa fantástica para alugar por temporada na Praia do Lázaro. Essa casa tem três suítes, ar-condicionados em todos os cômodos, uma televisão de 75 polegadas, piscina. Meus amigos, vale muito a pena. Entra em contato com eles. Vou deixar o número de telefone aparecendo aí na sua telinha. Ah, e detalhe, eles têm uma campanha legal aí, tá certo? Quem indicar 10 pessoas vai ganhar o final de semana para passar nessa casa do Lázaro. Ok, meus amigos? Então vale a pena. Participe aí dessa campanha, tá? E segue também o canal deles no YouTube. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Olha, meus amigos, praia grande para vocês. Hoje o dia está um verdadeiro espetáculo aqui em Ubatuba. Dia ensolarado, temperatura agradável, 29 graus agora, tá certo? Olha aí, ó. Hoje o movimento está razoável aqui na Praia Grande. Esse é o lado esquerdo da praia, vocês podem acompanhar comigo. Hoje o movimento está razoável aqui na Praia Grande. É possível ver algumas pessoas curtindo, né? Esse é o lado esquerdo. Olha aí, meus amigos, uma coisa que me chamou a atenção. Hoje a maré está bastante alta, hein? Faz de areia bastante curta. Olha só, meus amigos, quase não tem faz de areia aí, ó. Olha só. Olha como está o mar hoje aqui na Praia Grande. Olha aí, ó. Quero pedir para vocês, vocês que gostam do meu trabalho, deixem aí o seu like. Você que está chegando no canal agora e ainda não é inscrito, se inscrevam, assinem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Todos os dias tem vídeos novos para vocês aqui desse paraíso. Gente, vocês podem ver também como está a movimentação do tranço. Tranço um pouco intenso aí, sentido centro de Ubatuba. Olha aí, ó. Tem uma movimentação de veículos em sentido centro de Ubatuba. Já sentido Caraguatatuba está fluindo bem melhor, tá? Então, para lá, ó, é sentido Caraguatatuba. Olha aí, meus amigos. Olha, gente, como a maré está alta, hein? Olha isso. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Apenas um vídeo informativo mostrando para vocês como está a cidade de Ubatuba. Olha como está o céu. O céu é bastante azul. Olha só que lindo, hein? Esse é o meio da praia. Olha aí, ó. Olha que marzão bonito, hein? Então, mais um vídeo aí para vocês. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like e compartilhe. Fique com Deus. E até mais, se Deus quiser. E até mais, se você quiser. E até mais, se você quiser. Obrigado.